Atenção, nós estivemos hoje na Zona Oeste, onde um rapaz foi detido por um perito da criminalística. Ele estava invadindo algumas residências ali nas proximidades do Armazém da Moda, quando foi preso, foi preso. O rapaz foi levado para a delegacia e a polícia acredita que todos os objetos que estavam com ele são furtados ou roubados. Tinha muitas joias, vejam só. Depois de invadir uma residência aqui na rua Taubaté, no Jardim Viralis, o Ivan estava preso também por policiais militares. No local, vários objetos foram apreendidos e até joias. Mas, Rodrigues, possivelmente objetos furtados, né? Isso, a gente foi acionado pelo doutor Eitz, que estava com um elemento detido, vários objetos. Acho que tentou entrar na residência de um parente dele, ele conseguiu deter o elemento. Foi verificado, não foi levado nada, ele apenas arrombou o cadeado, foi detido a tempo e estava com esses objetos numa mochila. Agora tinha ali várias joias, inclusive um anel com o nome de Ada Moralê. Está datado a 6 de nove de 1995. Se a vítima reconhecer, é em contato com a polícia, né? Isso, vai ser encaminhado aí para o terceiro DP, o distrito de área aí, se reconhecer os objetos. Por enquanto não apareceu nenhuma vítima aqui no local, mas vai ser encaminhado aí, só compareceu o terceiro DP. Vai ter que se explicar lá no terceiro DP agora, né? Onde ele conseguiu esses objetos todos. Isso, vai ser passado aí para o delegado, aí ele vai dar as explicações dele na delegacia. Checaram o nome dele, o cara tem antecedentes ou não? Isso, a princípio, eles estão fazendo levantamento, deu indicativo, eles vão verificar qual que é a situação real dele. Se aparecer vítima, ele já fica fechado. Isso, se aparecer, vai ser feito o papel lá no distrito, é só comparecer lá que ele fica guardado. Ô Ivan, você estava tentando praticar o furto aqui mesmo ou não? Segundo as vítimas aqui, você invadiu a casa, né? Os objetos que foram apreendidos ali, são todos produtos de furto ou não? Prefere não falar, cara, tem passagem pela polícia, é veciado em drogas. Isso é o problema da vida, hein? Um monte de moedas, joias, outros objetos ali. O rapaz foi detido e encaminhado ao terceiro DP. Inicialmente, ele deu o nome falso de Ivan Tavares, de 34 anos de idade. Mas na delegacia, os policiais militares verificaram que, na verdade, ele se chama Evandro Tavares. E tem várias passagens pela polícia, por posse de substância entorpecente, furto e até roubo. Tá aí, ó, vai ser o tal do Evandro Tavares, cara. Você viu aqueles objetos, aquelas joias que apareceram? Se você foi vítima de bandidos, entraram na tua casa, furtaram ou roubaram, entre em contato com o delegado William, no terceiro DP. O Dr. William hoje tá de fogo, porque ele tava de plantão essa madrugada, ele vai estar amanhã durante a tarde, mas toda a equipe tá lá de plantão. Então, chegue na delegacia agora e converse com os policiais militares, o R. Rodrigues e o parceiro que estão lá fazendo flagrante desse cidadão aqui, tá? Você viu, ó, tinha joias, aqueles relógios, vários objetos. Inclusive, tem uma joia lá, agora não vou me recordar aqui o nome da pessoa que eu falei na matéria, mas tem um nome lá que eu falei na matéria, não vou me recordar agora, nome inclusive diferente, diferente. Errada, errada alguma coisa, não me recorda agora, tá datado inclusive de 95. Então, essas joias você reconheceu, são suas, procure o terceiro DP ali na rua Serra do Roncador, né, no Jardim Bandeirantes, Jardim Bandeirantes, na Zona Oeste, é lá que foi o terceiro DP, porque a polícia não tem dúvida, esse cara tinha invadido só nessa rua ali, na rua Talboté, duas residências. Mas, pra azar dele, tinha um perito lá que, opa, que esse cara tá entrando na casa aí, já meteu a máquina e falou, opa, vem cá, e chamou a polícia militar. Tá preso, tá preso, tá lá no terceiro DP ainda. Repito, as joias são suas, procure então o delegado William, ou os investigadores que estão de plantão agora no terceiro distrito policial.